MÚSICA 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 A parada é o seguinte Sem a amigade, tá? Não, que isso Não pode, hein? Agora não Sem momento monange Rapaziada Tudo certo, tira em pó para aí MCs. Pó para aí para ver quem começa eles. Jorginho pediu para começar. Orra! Parecerá seu pelado 60. Ele se abraça. Ele se abraça até no limpo partner. Caraca! Quem quer abraço da hora grita o quê? Em geral acabou pra cima. A parada agora é tipo Power Ranger. É tipo sei lá que pô. Só não quero amizade. É isso. Não vem, não vem, não vem. Para todas as minas firmeza e para todos os cabras da festa gritam os outros. Para todas as minas firmeza e para todos os cabras da festa gritam os outros. Bom, Lelaieni! P wise 300 oi 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 oi. O que mata ele cara. Bata ele cara. Thelete cara. Thelete cara. Thelete cara. Uau, uau. Chau! 3, 2, 1 oi oi. Agora ó,ollagi 3, 2, 1 oi oii. Vendo o guri, na minha frente eu só vou ter que atacar Muito além de se abraçar, muito além de perguntar Porque eu vejo o guri como MC, quero crescer E hoje eu vou bater na imagem que eu sonho em ser Cê entendeu? Sonho até em fazer igual Pois essa parada não te vejo como rival Pro topo eu subsolo, pisando em solo ardente Mas eu pico meu sangue, que eu assassino é sangue quente O sangue é meio misturado, pique em yang O sangue é meio misturado, igual peros de sangue Igual peros de sangue, sangue eu derramo Não pelo movimento, é se pela cultura que eu amo todos Os movimentos sempre agregam E os movimentos não me cegam pelos fardos que carregam Fardos tão nas costas, certeza que não sofre Não é questão de sorte, eles me tornam mais forte E eu acordei sem sono, acordei com energia Foi com a disposição de rimar pelo outro dia Virei a madrugada, foi uma madruga fria Mas eu fiz compondo todas as minhas poesias Tenho certeza disso! Igual peixe na rede, por isso meu parceiro agora se assemelhe Mas já somos vencedores, não somos derrotados Fistar ele para pessoas não é mais para uma parede Aprenda, que hoje eu tô rimando nessa renda Entenda, por isso agora mano eu sou seu irmão Você quer abraçar o guri, mas eu sou sucuri Te abraço, quebro suas costelas e perfuro seu pulmão Eu vou poder entender, que agora eu vim matar, vim ensinar Pode crer, por isso que eu dou duro Se você tá querendo me matar e quer ser eu Então você não me ataca, você se ataca no futuro Eu sou seu pretérito imperfeito Por isso que falo que quando eu fiz é bem feito É diferente parceiro, eu rimo contra o sistema Pra quebrar algema, não oponentes É pau no cu do prefeito Aprenda, é isso que eu tô fazendo Então, por isso o monstro saiu da jaula Se você me observa e quer ser que nem eu Isso daqui não é uma batalha Senta que eu te dou uma aula Jurados em 3, 2, 1 1 a 0, guri incerto, mas ali tá perdido Porque tudo que vem Então levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Essa é a Revolta Latina, então vamos se revoltar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Só revoltando pra essa porra Um dia nós vemos a Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vimendo, oh, 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 oh Que que, que que, que que Ainda tá entregar Tu é leste, carache Você é leste, carache Oh, 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 oh Diretamente do fundo do mundo Mais um mano vagabundo Que é trabalhador Fala o meu mano Eu fui aluno, estudei E virei professor Por isso que hoje Eu tô aqui Sei que é só pra ser nossa Pra mim ganhar seja menos Jorginho E mais Jorge da Capacócia Porque te garanto, mano Que eu sou São Jorge Invento dragões E quando eu rimo insano É pra tocar mente, alma e corações E falo, mano Que quando eu chego só ficam destroços Eu sou hip hop no sangue, carne, mente e ossos Eu posso tudo naquele que eu sei, que me fortalece Garanto que a massa de pão te espanco Coloco fermento e sei que você cresce Garanto que eu faço isso em uma cadência que é tão louca Que eu sou abençoado no meu rugido, ungido na boca É diferente meu parceiro, por isso não passo sermão Hoje ungido e abençoado por todos que me fizeram maldição Ei, guria, a vida te fez professor, fez promissor Esse é o consumo, mas hoje a aula que você me passa é diferente Toma outro rumo, isso daqui não é sumô Pontos eu somo, mas eu não sumo E a aula de hoje que o guri vai passar, como aprender com aluno Ei, por isso eu não te bato, já me calpato Ele falou de ungido, somos unção, somos oração Mas você entende que eu te causo dor Essa oração depende da sua fé Essa oração que te mantém de pé Ela pode ser dentro de uma igreja ou pode ser na batida do dopor É por isso que eu já faço, essa batalha mano é minha vida Por isso mesmo que eu tô na batida Mas você sabe que eu não sou ausente Eu falo de tudo isso, porque essa é que a tabela sente Eu tô batendo ali no Jorge do futuro Mas tô me calejando aqui no presente, você entende? Essa parada que a gente prende de essa classe Por isso mesmo que eu sou ágil Esse é o ungido do leão Mas ele entende que eu já vou dizer Esse leão não precisa rugir o tamanho da Jeová A gente bota aqui pra correr Levanta a mão, o celular, gente sabe, é história we parar e... Impele que morr Beim Se fez da besta cultura amor só a cultura grita rimpen Nope, love Se fez da besta cultura amor só a ditadura grita rimpen New world, open Vamos levar o assunto do rugido ao gás, vamos levar a voz, pois o melhor rugido é minha voz Você consegue entender? Com certeza eu vou mostrar, e agora pra fazer a parada eu vou impactar O leão tentou rugir, você tentou me assustar, hoje os seus dois caninos viram meu novo colar Entendeu? Essa parada é séria, é o critério, pois hoje a sua noite não é aqui, é no cemitério Tem mais uma pode pá, mas eu nem preciso disso, é o máximo pra atacar Então você não quer usar seus versos mano, desde o início eu pulei de um precipício Isso é desperdício, por isso com todo respeito, foda-se o leão, eu sou gorila, eu mato batendo no peito Pra fazer entender, é bem do King Kong, por isso que agora meu mano, é de sebrila É tipo o monstro que vira o rei dos monstros, tá lento eu demonstro e é pau no cu do Godzilla É pau no cu do Godzilla, cê vacila, manda o free, pode ser o King Kong, bata nos peitos aqui E fodere, o leão não vai precisar rugir, mas esse King Kong tem a loirinha por ali Pode ser, pode ser, mas hoje já não tem mais, porque eu sei que aprendi com o erro dos ancestrais É diferente mano, eu sou sequela, a culpa é minha pra omitagem não, a culpa é toda dela A culpa foi toda dela, pensa aqui nesse irmão, foi toda dela que chamou, tu que caiu na ilusão Eu só não entendi, agora esse é o POPIT, sabe quem me chamou romanticamente, o PIT Quando eu era criança, garante, as brancas me olharam com nojo nesse bojo, por isso agora é pra começo de conversa Se eu quiser ficar com mami na branca, não é pra omitagem, colonização é dessa O que já fica com a mina branca que não tava boa, aquela mesma mina que hoje em dia não desdopa Aconteceu na escola, certeza é disciplina, cê quer uma rima pra ti, vai numa roda de rima Com certeza, e uma roda de rima, e uma roda de atitude, pensamento e disciplina Por isso, eu tenho que subir pra não cair, hoje eu usufruo a vida, eu mudei, sou o MC Barulho pra essa batalha, Jornaleste O máximo respeito, quem tiver fumando, dá uma afastada aí Pela, guardadão Morrer, jurados em 3, 2, 1 Gori para a próxima fase, mais muito barulho para a Jornaleste Morrer, jurados em 3, 2, 2, 1 Morrer, jurados em 1